E aí galera, tô pegando o galhão, aqui agora, tô deixando o badeirante, tô deixando o meu carro aqui ó, vou encher esse ovo, vou encher muito, vou fazer um trabalho isso aqui ó, eu já gostei como eu tô sentindo, eu não vou encher muito não, chegando antes, 5 lb que eu queria, tava com o sonho, 7 eu acho, 1 minutinho já, a gente chega no ponto difícil, é do carro né, aro 15, é do carro é do carro, então, pronto, vou terminar porquê que eu tôostou com o brilho de pressa,